E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, vocês sabem que eu posso estar onde tiver, trabalho, posso estar viajando, posso estar fazendo qualquer coisa, mas eu tenho que informar vocês de coisas boas, né? Pois é, como que com o San Diego vai começar já já, daqui a pouquinho. E dia 20 vai ter um episódio super especial de um cara que é mestre do universo, já sabe o que eu tô falando, né? Do He-Man. É, e já tem até um trailer disso aí rolando pela internet, vai lá e coisa boa vai vir por aí. Eu espero que nós, meros mortais que não pudemos estar lá na Comic Con San Diego, possamos estar sempre bem informados. O Orbita Geek vai tentar trazer pra vocês sempre cada novidade que sair por lá. E a primeira já tá acontecendo antes da Comic Con acontecer. Ó, o link do trailer vai tá aí na descrição, é só você clicar e assistir, tá? O nome do episódio é The Curse of the Three Terrors. Eu não sei ler em inglês, mas eu acho que eu li certo, quer dizer, eu acho. Entre achar e estar certo é uma coisa bem distante. Mas curte aí o trailer, tá? O link é aí embaixo, clica e vai assistir, tá? Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Até a próxima e tchau!